Olá, sugiro uma reflexão aos jovens ortodontistas. Todos têm tido acesso aos múltiplos protocolos terapêuticos envolvendo arcos contínuos, segmentados ou linguais, emprego de mini implantes, mini placas, braques convencionais ou autoligados, fios termotivados de última geração e alinhadores estéticos. Todos com a finalidade de alinhar, nivelar e intercuspidar os dentes. Mas pergunto, uma vez atingido este objetivo, o que vem depois? A resposta unânime tem sido colocar contenções para manter o resultado. Caso contrário, haverá inevitável recidiva em função das memórias do sistema neuro-ósteo-músculo-articular que foram alteradas. Em outras palavras, ignorar a sinergia entre o sistema dentro-ovelar e os demais segmentos craniofaciais do qual ele faz parte pode ser apontado como fonte primária de desequilíbrios estruturais que levam à exigência de contenções. É uma reflexão que tem sua lógica, né? Agora, o que pode ser feito para evitar tais consequências terapêuticas? Sugiro pensar na variedade de esquemas oclusais que podem servir como paradigmas, exemplos ou objetivo de normalidade morfo-funcional. Escolher entre a função de grupo, a balanceada bilateral ou proteção de grupo, ou mesmo guia canino. Empregando uma metáfora. Como escolher o melhor carro entre os participantes de um rally? Pela cor, pela mecânica, pelo piloto. Para começar, em lugar de avaliar durante a largada, que tal posicionar-se na chegada deles? Não seria mais seguro colher informações após certificar-se das constantes vitórias de determinado carro? O que ele tem que os outros não têm? Agora, voltando à nossa realidade. Em vez de analisar o aspecto oclusão na juventude, que tal eleger aquele que permitiu ao seu portador chegar à serenidade íntegro e operacional? É uma forma de analisar as chegadas e comprovar os detalhes que permitem eleger um paradigma bem fundamentado. E que tem permitido destacar o esquema funcional balanceado bilateral como aquele esquema de chegada. Os demais ficaram pelo caminho e fizeram uma festa para a odontologia e suas especialidades, em função de uma infinidade de desvios adaptativos que vão exigir próteses totais ou parciais, periodontopatias, implantes, ortodontias e por aí vai. Uma visita às casas de repouso de idosos, naturalmente, é muito eficiente para comprovar a chegada. O esquema oclusal é vitorioso, com a prevalência do balanceado bilateral e que o bom senso sugere ser o eleito para uma terapia reabilitadora. Talvez, e aí é uma suposição, O esquema balanceado bilateral, indicado como o ideal para próteses totais, não se estende às demais reabilitações, inclusive a ortodôntica. Por quê? Porque é difícil ser atingido, uma vez que deve estar presente um equilíbrio perfeito entre a forma e situação do plano oclusivo em relação às trajetórias condilares que o determinarem. Bem como as alturas cuspídeas, trajetórias dos incisivos, curvas de espê e com ângulos funcionais mastigatórios simétricos, os AFMPs. Na realidade, só existe uma única forma de situação do plano oclusal onde essa sinergia está presente. Já na função guia canino, qualquer plano serve. Mas, em verdade, essa dificuldade é aparente. Repito, aparente, todos os meus casos clínicos são finalizados com aquele equilíbrio e oclusão, bem como os de meus ex-alunos de especialização, que tiveram necessidade de comprovação de proficiência clínica para obter as suas aprovações. Se continuaram objetivando isso, já é outro assunto. Para chegar lá, basta conhecer o caminho das pedras e surgir, a quem tem interesse, conhecer o trabalho do mestre Pedro Clanas e seus ensinamentos sobre o sistema estomatognático ideal, objetivado pela sua reabilitação de euroclusal, RNO, onde as leis determinantes para palizar o crescimento e desenvolvimento crânio-facial constituem um pano de fundo para a consciência de um sistema estomatognático morfo-funcionalmente ideal. Um forte abraço. Um forte abraço.